Menina dos olhos tristes, desde o povo te jurás, o sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. A brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. O sol a brilho não volta, tudo está no mar. Obrigada.